Agora que os controllers já estão funcionando perfeito, eu vou trabalhar em cima dos métodos. Os métodos são esses aqui. Esse daqui é o controller, esse daqui vai ser o método. Esse show aqui vai ser o método. Então, eu vou abrir aqui a barra lateral e eu vou criar aqui dentro de core, new file, vai ser uma classe chamada methods.php. Fechar a barra lateral. O namespace dele, qual que é o namespace? O namespace é core. Class vai ser methods. Como que os métodos vão funcionar? Se eu vier aqui e colocar na minha URL, eu vou tirar tudo isso aqui. Eu vou deixar somente curso, somente esse controller curso. Quando eu não coloco barra, alguma coisa aqui, não coloco método específico que eu quero, eu quero que automaticamente pegue o index, o método index. Porque aqui, eu vou pegar o exemplo do home controller. Eu tenho esse método index aqui. Então, se na URL eu não passar nenhum método logo depois do controller, automaticamente eu quero pegar o método index desse controller curso controller. Então, eu vou vir aqui e eu vou criar um private, private URI, chamar o consultor, vai ser this URI, vai ser igual URI, chamando o método URI. E vou chamar esse URI lá em cima, senão lógico que ele vai dar problema. Agora, eu vou criar um método chamado load. O mesmo método, no caso, o mesmo nome de método que eu criei quando eu criei o controller. Lembra do controller load? Vai ser a mesma coisa. E aqui embaixo, eu só vou colocar um private. O método privado vai ser visto somente dentro da própria classe, vai ser getMethod. Nesse getMethod, eu vou pegar e fazer essa verificação. Se tem alguma coisa logo depois do controller, daí sim eu pego o método depois do controller. Se não existir, eu pego o index. Então, vamos lá, eu vou vir aqui dentro e colocar se, lembra do subster count? Se subster count, o que eu vou contar? Eu vou contar aqui do this URI. O que eu vou contar? Eu vou contar, vai só vir aqui e colocar uma vírgula, eu vou contar o número de barra. Se o número de barras for maior do que 1, daí eu faço uma coisa. Se ele for menor ou igual a 1, daí eu faço outra coisa. E o que eu vou fazer caso ele for maior do que 1? Eu vou pegar, eu vou chamar o list. Lembra do list? Eu vou chamar aqui o controller. Eu vou chamar aqui o method. Vai ser igual, eu vou explodir. Eu vou explodir. Eu vou explodir o quê? Eu vou explodir a barra. A barra da onde? Do this URI. Então, eu estou explodindo a barra e estou pegando no primeiro índice, no índice 0, vai ser o controller. E no índice 1 vai ser o método que eu quero pegar. E agora eu só vou colocar um return. Return method. Simples. Agora, se o número de barras for menor ou igual a 1, vai ser um return index. Certo. Agora, aqui dentro do load. Dentro do load, eu vou passar aqui em cima o controller. No caso, eu tenho que passar o controller aqui para o método load. Só vou pegar um method. Vai ser, opa, methods. Nesse method vai ser igual, this get method. Por eu ter colocado esse prefixo get, pode dar a entender que eu quero passar para fora dessa classe method o que está aqui dentro. Mas não. Por que eu criei esse método get method? Vai ficar melhor do que eu colocar somente methods. Então, eu estou pegando o método aqui dentro da própria classe. Então, vai ser get method. Mas nada te impede, lógico, de trabalhar somente com o método. Então, eu estou pegando o método. Agora, aqui dentro, eu só vou fazer uma verificação. Eu tenho que fazer a verificação para ver se esse método existe dentro desse controller. Por isso que eu estou passando por parâmetro, aqui desse load, estou passando o controller. E como que eu faço essa verificação? If method exists. Estou verificando se o método existe. Em qual objeto? Aqui no controller. Esse controller, ele já vai vir instanciado. Ele já vai vir, por exemplo, homeController, cursoController. Ele já vai vir o objeto aqui. Qual método? Vai ser esse método aqui. O método que eu estou pegando desse método get method. Então, se eu só colocar uma negação aqui, caso não existir, eu vou lançar throw new method notExistException. Mas caso ele existir, vai ser return method. Simples. E esse method notExistException, eu vou vir aqui. Lembra? Aqui nas exceções, na pasta de exceções, eu criei o controller notExist. Se eu for vir aqui, vou dar o ctrl-c, ctrl-v, ponto, pega p. Method notExistException. Perfeito. Vai ser o namespace app barra exceptions class. Qual que vai ser a classe? Method notExistException. Eu vou estender. Isso aqui você já sabe. Eu vou estender o exception. E não vou colocar nada aqui dentro. Eu vou voltar aqui dentro do método.php. E vou colocar esse método. Esse método não existe. E vou colocar qual método que não existe. Vou colocar aqui method. E eu vou colocar um dois pontos antes, para ficar mais fácil de entender a mensagem. Agora eu vou chamar essa classe lá em cima, para não dar problema. E tem aqui a minha classe de método já pronta. Fechar a barra lateral. Voltar aqui dentro do index. Eu vou pegar o quê? Agora eu vou instanciar o method. Vai ser method igual a new method. Eu vou chamar o method lá em cima. Method vai ser igual. Method. Opa, acabei escrevendo errado. Vai ser method load. Agora eu estou carregando. O que eu vou fazer? Agora eu vou chamar. Esse daqui já está instanciado, esse controller. Então eu vou colocar controller. E vou chamar o quê? Eu vou chamar o method. Simples, né? Lembrando que eu tenho que chamar o method dessa maneira. Eu tenho que chamar aqui o cifrão antes. E o method. Porque é dentro dessa variável method. É que eu tenho o meu método. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Só vou vir aqui dentro do home controller. E colocar um dynexamp aqui dentro. Dynexamp vai ser index. Só para ver se a mensagem vai aparecer. Se está funcionando tudo certinho. Eu vou atualizar. E apareceu aqui to fill argumentos para o load. É porque eu esqueci de passar aqui para dentro desse load. Esqueci de passar o controller. Então, passar aqui o controller. Agora sim, atualizar. E olha que legal. Já apareceu aqui o index. Perfeito. Então, já está funcionando. Só vou colocar um outro exemplo. Vou colocar curso. Curso barra show. Somente isso. Veja que apareceu uma mensagem. Esse controller não existe. Então, eu vou voltar aqui. Eu vou criar. Dentro de app. Dentro de controllers. Eu vou criar. Só lembrar as pastas que eu tenho. Se não me engano, é portal e admin. Dentro de controllers é portal, blog e admin. Então, vai ser portal. Cursos ou curso no singular. Eu coloquei curso no singular. Então, vai ser curso controller.php. Eu já tenho o snippet criado para o controller. Para quando eu for criar um controller. Só vou tirar esse base controller. Porque eu não preciso dele por enquanto. E vou colocar o name space aqui no final. Vai ser de portal. E o nome da minha classe. O nome do meu controller vai ser curso controller. Agora, eu vou atualizar. Veja que apareceu o base controller e não existe. Porque eu acabei esquecendo de tirar. Porque eu ainda não estou trabalhando com o base controller. De novo. Atualizar. Veja que apareceu o variável indefinida. Ah, tá. É que o método escreve errado. Na linha 31. Aqui, na linha 31. Aqui é método. Acabei escrevendo errado aqui também. E aqui. Deixa eu só ver onde eu escrevi errado. Variável indefinida. Desse jeito, o método na linha 31. Aqui na linha 31. É porque eu escrevi errado o método. Agora, atualizar. Veja que apareceu esse método. Não existe curso. Mas por que apareceu isso? Por que apareceu curso? Sendo que é esse controller que eu quero pegar com esse método show. Até já sei o que é. É aqui, nesse explode. Lembra? Que eu trabalhei aqui dentro do controller. Entrar aqui dentro do controller. Eu trabalhei dessa maneira. VariValues, VariFilter. Não, CTRL C. Fechar aqui. Fechar isso aqui também. Voltar aqui dentro do método. E vou colar aqui dentro. CTRL V. Agora sim. Vamos ver se vai funcionar. E já funcionou. Quer ver que funcionou? Voltar aqui dentro do curso controller. Aqui dentro do show. Não dá em jump. Vai ser show. Ponto e vírgula. Atualizar. E já apareceu o show. Se eu colocar qualquer método que não existe. Qualquer coisa. Esse método não existe. SDS, SDS. E se eu colocar um controller que não existe. Veja que apareceu esse controller que não existe. Então. Está tudo funcionando como deveria funcionar. Valeu. Um abração. E até mais.